Minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, não sei o que eu acho que você tá vendo esse vídeo. Hoje eu quero aqui compartilhar um pouquinho dessa rotina antes de eu dormir, né? Tem uma coisa muito especial também pra mostrar aqui pra vocês, eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se eu for alisada, se você for progressivada ou alisada, tanto faz. Meu olho aqui tá caindo de sono, eu acabei de tomar um banho, lavei meu rosto, ai! E vou tirando aqui o brinco, liguei o ventiladorzinho aqui. Gente, eu ando muito cansada, eu ando trabalhando muito, trabalhando bastante, até em outras situações. Então aqui eu já separei o meu óleo, o meu óleo que eu vou usar pra botar no cabelo, tudo, gente, eu vou dizer pra vocês. Já deixa o seu like aqui pra mim, gente, seu gosto é importante, é maravilhoso, assim você ajuda essa blogueira linda, maravilhosa, porque você tá morta, descansada, eu tô nem conseguindo abrir o meu olho hoje, porra. Enfim, como eu sempre digo, deixa no começo do vídeo, se até o final do vídeo você não gostar do vídeo, você tira o like, né? Então bora lá. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu faço é vou limpar o meu rosto, tá? Gente, eu sei, falar igual o Márcio, eu não gosto de mostrar muitas coisas, que os outros adoram meter malha, né? Falar, 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 porque não pode, não pode isso, eu sei, gente, não pode. Eu sei que deu certo pra minha avó, minha avó me ensinou, ensinou pra minha mãe, que me ensinou tão bem. Eu vou usar leite de rosas e, gente, pra mim dá certo, a minha pele é linda. Pelo menos vocês ficam falando que ela é linda, maravilhosa. Então o sinal que o que eu tô fazendo tá dando certo, né, Nal? Primeira coisa que eu faço, ó, é depois dela bem lavada, eu faço isso daqui todo dia na hora de dormir. Nath, tem dia que você não faz? Claro que tem dia que eu não faço, tem dia que eu nem mexo, porque o cansaço é tanto. Hoje a minha pele tá até bem limpinha. Faço tudo, gente. Nariz, então, que é a parte bem oleosa. Gente, se inscreva aí no canal, dá uma conferida pra ver se você... Eu tô sem espelho, então vou ter que... Ó. Enquanto o rosto tá secando, eu vou usar a escova pra o quê? Desembarassar. O cabelo, ele tava com a raiz mais baixa, que eu usei a escova, alisadora. Só que o calor no rio, gente, tá muito grande. É um calor de 40 graus. Fez a minha raiz suar e levantar. Eu ainda tô usando ENE, tá? Antes que vocês perguntem, eu ainda tô usando ENE. Só que assim, tô com muita preguiça de passar ENE. O cabelo tá desembarassado, ainda tá secando. O que que eu vou fazer? Passar esse serum aqui. Toda semana, eu separo um livinho e um óleo pra me usar durante todas as finalizações de todas as lavagens, tá? A não ser que eu for testar algum livinho e óleo diferente. E essa semana, eu fiquei com o Serum Capilar, tá? Da Liso Lacrador. Tem resenha dele aqui no canal, gente. Vou até deixar aparecendo, que tem que pôr um desconto. É um óleo que eu super indico. De olho fechado, gente. Como isso aqui é maravilhoso, tá? Então, ó. Desembarassei o cabelo. Bora. Passar o bonitão. Hum, cheirinho. Tá bom. Cheirinho tá bom, porque amanhã é o outro dia. Vocês acreditam que já tá tarde? Eu tô com o olho caindo, mas ainda vou editar vídeo. Nath, você ainda vai editar vídeo? Sim, ainda vou editar vídeo. Ó, passei o óleo. Tá prechando. Porque eu ando uma olheira passando óleo direto, gente. Ó, passei o óleo totinho. O rosto tá seco, mas eu vou picar o rosto depois. Duas dicas. Hoje eu vou usar essa toucanero, que é uma toucanero de cetim. Ó. Tá vendo? Essa touca, gente, é maravilhosa. Pra você que gosta do efeito que a touca de cetim dá. E gosta do efeito que a toucanero dá, que é o meu caso. Eu indico essa toucanero de cetim. Essa daqui eu conheci pela loja Isatoucas. Tocas. Gente, a mulher arrasa nas toucas. Touca de cetim, touca de banho de cetim. Gente, ela é incrível. Vocês precisam conhecer. Eu vou deixar o Instagram dela aqui aparecendo. E vem em tudo que é detalhe. É barato, tá, gente? Não é caro, não. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Que maravilha. Tem o WhatsApp. Ela vende pela Shopee. Você vai adorar, gente. Você vai adorar. Olha, eu indico de olhos fechados. Porque ela, essa menina, arrebenta, gente. Ela arrebenta a boca do balão. Muito boa mesmo. Então, ó. Vou fazer assim. Uma coisa que eu gosto de fazer é espirrar o perfume da Kiwi Leves, que é da Karol Kiyoko. Tá? Brilhosidade, Real Mist. O nome do perfume. Dentro, eu espirro pro meu cabelinho entrar aqui. Hum. Gente, meu cabelo dorme cheiroso e acorda um luxo. Aí, o que que eu faço? Tentei tudo pular de lá. Né? Vambora, pitiando. Essa rotina aqui, gente, é todo dia. Claro que sem gravar pra vocês, sem precisar ficar falando, eu faço isso muito mais rápido. Mas vale a pena, né? Nath, como é que você bota a tua canela, gente? Eu boto do meu jeito. Eu enfio a mão, enfio a escova. Assim, ó. Hum. E aí, eu começo a girar. Eu puxo essas duas abas assim, ó. E giro. E passo a mão. E giro. E aperto, né? Porque tem que apertar. Peraí. Eu quase me desço. Enorme. Gente, vocês querem ver? Como é que eu faço? E boto minha unha postiça, ó. E giro. Daqui. Eu tiro da orelha, porque eu não gosto que tampem minhas orelhas. Tá? E amanhã, vocês querem que eu mostre pra vocês o resultado, né? Tá aqui, gente, ó. Não é a coisa mais bonita da vida, mas também não é a máscara, não, tá? Agora, eu vou passar o sérum, vitamina C. E uma coisa que eu uso bastante, Bepantol, na pele. Nesse caso, eu tô usando o Bepantrix, que é o Dexpantanol, Panthenol, quase que não sai, tá? É pra neném? É. Mas você não sabe como isso faz bem pra pele. Eu só uso pra dormir, tá? Primeiro eu passo um sérum. Normalmente é esse daqui, que é o vitamina C da Principia. E nós temos até cupom de desconto na... Hum... Quase foi na boca. Nós temos cupom de desconto na Principia, tá, gente? Esse sérum, vitamina C, é maravilhoso. Hum... A minha pele, eu não sou de usar maquiagem. Eu não gosto, nunca gostei muito. Não sou fome, naqueio quando é muito preciso, né? Se quer entregar um produto, tal. Ó, passei rapidinho. Agora é a hora deles. Por quê? Ela hidrata bastante. Por hidratar bastante, gente, é o que eu digo. Tem que... Porque sair com isso aqui no sol, o rosto vai ficar um pouco melequento. Então, o ideal é passar pra dormir. Ó, ó. Chegando amanhã, é só lavar o rosto. Lavou o rosto. Tranquilo, lavou. Aí eu passo um outro tipo de produto que eu mostro pra vocês, tá bom? Vou dormir. Mentira, eu vou editar vídeo, eu vou dormir amanhã. A gente se volta pra se falar. O cabelo fica perfeitinho. Olha isso, gente. O cabelo fica ótimo, maravilhoso. Super modelado, raiz baixinha. Nem parece aquela raiz de ontem à noite. As pontinhas todas viradinhas, ó. Perfeitinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa rotina. Se você gostou, deixa bastante like. Eu posso postar outras rotinas. Rotinas. Não relacionadas só a cabelo, mas, né? O dia a dia, dona de casa, mãe. Pregadora. Por aí vai, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.